Olá, amigos e amigas bordadeiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos falar sobre um tema que pode ser uma dúvida comum para muitos iniciantes. Como colocar o fio na agulha mágica? Antes de começarmos o passo a passo, é essencial destacar a importância de colocar o fio certinho na agulha. Uma boa colocação do fio na agulha é o primeiro passo para garantir um bordado bem feito e evitar o problema e frustrações durante o seu processo. Então, preste atenção a cada detalhe e em breve você vai estar bordando com confiança e facilidade. Vamos lá? Mas antes, aquele velho lembrete. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem está querendo começar a bordar também, certo? Eu sei que isso aqui pode estar parecendo realmente uma mesa de dentista ou algo do tipo, porque são vários tipos de agulhas mágicas, mas todas elas têm basicamente o mesmo princípio. Essa daqui é uma agulha mágica fina que eu vou ensinar a vocês. Essa daqui é a agulha mágica intercambiável. Ela vem com três espessuras de agulha. Eu também vou ensinar a vocês a colocar o fio nela. Essa daqui é uma agulha mágica nacional, uma das mais conhecidas, que ela é bem grossa e já vem com o próprio passador. Essa é uma agulha mágica com o cabo e a agulha fixa, ó. Você não consegue mover. E essa daqui é a agulha M Oxford, que é bem famosa também. E aí, a gente vai aprender a colocar o fio na agulha de todas elas. Vamos começar pela agulha fina, que é essa agulha aqui que você encontra facilmente nas lojas e na internet. Esse aqui é o passador. Ele é essencial pra esse processo. Você não pode perder e você também não pode romper o fio. Aí, o básico que você precisa fazer é o seguinte. Aqui tá a nossa agulha, certo? E aqui a gente tem um chanfro, você pode ver. Você vai colocar o seu dedo nesse chanfro, certo? Meio que tampando essa parte principal da agulha. E colocar o passador nesse buraquinho que tem aí. E aí, você enfia o seu passador. E aí, você vai tá com o passador aqui desse lado. Daí, você pega o fio que você vai usar. Eu vou usar esse fio de meada. Coloca aqui no meio do passador, ó. Deixa ele fechadinho assim. E puxa o passador. Pode puxar. Seja delicada, porque esses passadores, eles realmente são muito frágeis. E aqui está. Coloca o seu fio na agulha mágica fina. Essa agulha aqui, você pode até regular. Uma agulha mais alta. Ou uma agulha mais baixa. Você fecha. E começa a bordar. Agora, vamos pra agulha intercambiável. Ela vem com três espessuras. E eu já coloquei aqui. Lembra que essas agulhas intercambiáveis com esses... Essas rosquinhas aqui, às vezes, elas precisam que se coloque muita força. Então, eu venho aqui e aperto com alicate. Ou então, eu pego um paninho e aperto com o máximo de força que eu tiver. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo. Ela também vem com a tampinha. Eu já tirei essa tampinha. Eu vou colocar o meu dedo na parte chanfrada da agulha. Tampando a agulha e deixando só esse buraquinho aqui da agulha. E aí, eu coloco o passador até ele chegar na parte de trás da sua agulha. Pego o fio que você vai querer usar. Você quer usar? Vou querer usar esse fio verde, passo no passador, deixo ele bem fixo aqui e puxo delicadamente. E aí, ó, o seu fio já tá aqui. Passando da parte de trás pra parte da frente dentro desse furinho. Tá vendo? Essa foi a agulha intercambiável. E agora, a gente vai fazer o mesmo processo com a agulha fixa. Essa agulha fixa, ela também tem um furinho aqui externo na parte de trás. Eu vou botar o dedo na parte chanfrada da agulha, tampando a agulha. E colocar o passador até a parte de trás. O passador chegou na parte de trás, eu abro o passador e coloco o meu fio. Ao colocar o fio, eu puxo delicadamente. Aqui está a agulha com o seu fio. Agora, vamos pra essas agulhas um pouco mais diferentes. Eu tenho essa agulha Oxford aqui. E ela tem um processozinho um pouco diferente, porque ela tem uma abertura central. E aí, o que é que eu vou fazer? Ela é um pouco mais fácil, mas também requer um pouco de cuidado. Eu vou passar o meu fio aqui. E veja que o fio está solto, certo? Aí, eu vou pegar o passador ou até com o seu dedo. Se você for cuidadosa e jeitosa já com os artesanatos. Colocar da parte de trás para a parte chanfrada, certo? Abrir o passador e puxar o fio. Pronto. Agulha também com o fio da mesma forma. E aí, você vai conseguir bordar. Você só precisa se atentar a esse detalhe que eu falei. O fio, ele tem que passar aqui, ó. Nessa parte do chanfro para a parte traseira da agulha. E assim, o fio passa livremente quando você tiver bordando. E a última e a mais popular vendida no Brasil é essa agulha aqui, que chama agulha de talagaça. Ela já vem com esse próprio passador dela, que é um passador de metal bem resistente, certo? Eu vou fazer basicamente o mesmo processo, só que com esse passador que já vem nela. Vou pegar o fio. Deixa eu tirar esse fio aqui da Oxford. Vou pegar o fio. E vou enroscar o fio aqui nesse dentezinho que vem no passador. E vou puxar. Puxei a agulha e aqui, ou você pega um passador, ou você coloca com seu próprio dedo. Vai ser um pouco difícil. Mas vamos lá. Vou tentar fazer isso. Eu não consegui, eu pego o passador. É, vai ser difícil. Então, vamos pegar um passador. E passar. Pronto. Essa é o nosso fio na agulha, na agulha de talagaça mais vendida no Brasil. Tem várias cores e a espessura é essa, sempre grossa. Aí, mas Mirna, eu não tenho um passador em casa. Eu quero, e eu ainda assim, quero usar essa agulha. Como é que eu faço? Gente, você vai tentar colocar com o seu dedo. Ou você pode pegar, pra ser mais prático e simples, tô tentando tirar aqui, pra gente não perder a parte do passador. Ou você pode pegar um fio mais fino, certo? Imagina aquele fio que a gente usou na agulha fina. Você vai pegar esse fio de meada, vai dobrar ele em dois, fazendo como se fosse um arco, ó. E vai passar aqui. Como ele é mais fininho, você vai passar com mais facilidade. Ó, já consegui passar. E puxei. Tá vendo que eu fiz como se fosse um passador improvisado de fio? Aí, você abre esse fio mais fino que você provavelmente tem em casa, que é mais fácil de ter do que um passador, certo? E puxa, ó. Puxando, pronto. Ele fez o mesmo papel que o passador faria. E aí, você tem a agulha com fio pronta pra bordar. E aí, o que é que vocês acharam desse tutorial? Gente, eu tava esquecendo das agulhas mais clássicas vendidas no Brasil. Essas duas aqui são agulhas mágicas de latão. Inclusive, essa foi a minha primeira agulha mágica. Olha aqui como ela tá bem velhinha. Então, da mesma forma que a gente fez nos outros, a gente vai pegar o passador. Segurar aqui no chanfro da agulha. E passar o passador interno. Aí, ó, é bom você tomar cuidado, porque essa agulha, ela não é igual àquelas outras que é toda fechada. Ela é vazada, igual a Oxford. Então, você vai com o passador cuidadosamente. E aí, chegando aqui em cima, ela tem esse buraquinho, tá vendo? Você vai pegar o seu passador e passar por dentro do buraco. Porque você quer que o fio passe por dentro desse buraquinho também. Daí, a gente vai pegar uma lã, vai pegar e passar no passador e puxar com calma. Lembre-se que o passador é algo delicado e a lã precisa ir bem lentamente por dentro da agulha. Aí, você vem passando aqui com calma e você tem que ter certeza que ela tá passando por dentro da agulha. Tá vendo aqui que ela tá querendo sair? Aí, você volta e vai com calma e tendo certeza. Se for preciso, você, ó, aperta aqui pra o passador ficar por dentro da agulha até passar do outro lado. E aí, finalizamos a nossa agulha e nossa lã dentro dessa agulha mágica de latão clássica e bem brasileira. E aí, viu como é fácil? Com essa técnica em mente, você estará preparado pra colocar o fio na agulha de forma prática, rápida. E não importa a espessura da agulha, vai sempre funcionar. E assim, encerramos mais um tutorial aqui no canal. E eu espero que tenham gostado e que essas dicas tenham sido úteis pra vocês que estavam desesperadas. Se ainda tiver alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos que também adoram bordar da infantilha. Gente, é sério, isso me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Mas muito obrigada pela campaninha de vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!